Minha responsabilidade como provedor é deixar a sua internet estável, funcional, acessível e alcançável. Se o outro lado é lento, você tem que brigar com o dono do conteúdo. E tem vários conteúdos importantes que são lento. Tem IPTV pirata que é lento, tem vários jogos que tem uma péssima conectividade, tem, às vezes, jogos que o cliente, por não saber, escolhe o servidor. América do Norte. Ele vai jogar na América do Norte. O ping fica em 120 milissegundos. Meu Deus, absurdo, a internet do Brasil é precária. O ping é muito alto, né, que o termo correto é latência. Cara, se a gente for aqui na praia, na boca do cabo submarino, mandar um sinal, ele chega em 106 milissegundos lá nos Estados Unidos. Então, a menor latência que existe é 106. Se na tua casa, em Bom Jesus do Beach Pocket, está com 120, cara, seu provedor é foda. Porque a luz anda na fibra até dois terços da velocidade da luz. Você está trocando de hemisfério do planeta Terra em 0,12 segundos. Cara, isso é mágico, isso não é um defeito. Mas por que o provedor deixa o cliente bater nele? Porque o próprio provedor não conhece essas coisas e acaba não explicando. Tem que começar a falar dessas coisas, espalhar esse conhecimento, fazer com que as pessoas entendam o que elas estão comprando.